É assim mesmo Solta ele, solta Ele vai fazer cocô em você Tá passando a moto? Ia Larga o gatinho, fia Vai matar o gato Vai matar o gato, fia Não pode apertar o pescocinho dele Pega na barriguinha dele Pega na barriguinha do gato Pega na barriguinha dele Não pega no pescocinho dele não, tá? Pega na barriguinha Isso, pega na barriguinha dele, fia Isso, não aperta Ó, não aperta aqui não Vai dodói nele Ele vai te arranhar, Maria Maria, ele vai morder você Maria, ele vai te morder Verdade? Pronto Põe ele deitar nisso Pega na barriguinha dele Pega na barriguinha dele Pega na barriguinha dele